Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo importante porque Flamengo avançou na contratação de um zagueiro para 2024 e seria uma baita contratação, pelo menos na minha opinião, a gente vai falar sobre isso no vídeo agora. Temos também atualizações sobre a negociação com o Meia Dela Cruz do River Plate, tem também Gabigol, vou dar a minha opinião sobre a entrevista do Gabigol ao podcast Paul de Pá, o que eu achei das declarações do atacante do Flamengo, tem também empresário do Gabigol quebrando silêncio sobre a renovação de contrato, nossa, tem muita coisa no vídeo de agora, tem também informação sobre valor que o Flamengo terá à disposição para investir em contratação em 2024, muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora, mas antes eu quero dar um recado especial, é um recado sobre a Simples Reserva, a nossa patrocinadora aqui, e a Simples Reserva é a nova marca de básico do Grupo Reserva, que conta com a linha de jeans, camisetas, camisas, moletom, short de água, muito mais, ela entrega no Brasil inteiro e teve a sua primeira loja física aqui no Rio de Janeiro, a Simples Reserva tem preços mais democráticos e acessíveis e veste do tamanho PP ao 3G, ou seja, do infantil ao adulto, é uma marca para vestir a família toda e facilitar ainda mais a sua vida, é o básico muito bem feito de todo armário, aquelas roupas que você usa todos os dias e tem uma durabilidade absurda, 100% algodão com uma mega qualidade e estilo, vou deixar o link aí na descrição do site, tá? Repito, eles entregam no Brasil inteiro, tem agora o Natal se aproximando, você que quer dar um presente bacana ou quer comprar uma roupa banheira para passar o Natal, o Réveillon, tem o site aí, mas tem a boa também, que eu deixei por último, que é especial, tá vendo o QR Code? Pois é, com esse QR Code você ainda tem desconto, olha que coisa maravilhosa, roupa boa, preço bom, desconto, desconto é só na Cipreserva e no canal Vene Casagrande. Para começar o nosso vídeo aqui de informação, eu já vou botar para vocês aí a minha opinião sobre a entrevista do Gabigol ao podcast Podipá. Um resumo, porque foram, sei lá, duas horas de entrevista, ele falou sobre muita coisa, mas eu fiz um resumão aí do que eu achei dessa entrevista do atacante do Flamengo ao Podipá. Dá uma olhadinha aí. Acho que a entrevista inteira foi estratégica, assim, você mencionou muito bem que o Gabigol ele não faz nada por acaso, ele deu essa entrevista de maneira estratégica e eu acho que ele foi muito bem, ele soube utilizar muito bem a comunicação e o Gabigol sabe fazer isso, toda vez ele faz algo e não é por acaso e essa entrevista não foi por acaso. De uma maneira só, o que ele fez? Ele ficou bem com a torcida do Flamengo, jogou a responsabilidade da não renovação de contrato para a diretoria do Flamengo, ficou bem com a torcida do Corinthians, algo que a torcida do Corinthians está sonhando aí com a contratação dele, ele elogiou a torcida do Corinthians, mandou recado para a Tite. Então, de uma maneira geral, ele deu vários tiros, entre aspas, nessa entrevista. E na boa, ele não se comprometeu em nada, porque a partir do momento... Exemplo, ele elogiou a torcida do Corinthians, mas ele não criticou a torcida do Flamengo. Muito pelo contrário, ele falou que é torcedor do Flamengo. Ele disse que é o último ano de contrato e caso ele não renove, ele quer desfrutar da melhor maneira possível. Eu acho que foi uma entrevista muito boa. Só que tem um ponto que a gente precisa analisar. A partir do momento que ele expõe, que ele jogou lesionado a temporada inteira, e foi a temporada inteira do Mundial até dezembro, lesionado, ele expôs algumas pessoas do Flamengo. Tipo o quê? Expõe a bagunça, que é a diretoria do Departamento de Futebol do Flamengo, expõe o Departamento Médico, porque o Departamento Médico assumiu essa responsabilidade, e expõe ele também. Porque assim, isso pra mim não justifica. Ele falou isso por quê? Pra justificar que ele vem jogando mal a temporada, que essa temporada foi ruim, porque ele jogou lesionado? Ele jogou lesionado porque ele quis. Ele poderia muito bem parar. E quando ele estava sendo titular, essa lesão não estava atrapalhando? Só atrapalhou quando ele foi reserva? Só isso que eu acho que foi ruim da entrevista dele. De maneira geral, eu acho que ele foi muito bem, soube utilizar muito bem a comunicação dele. Ele não se colocou contra o Flamengo, nem se colocou contra o Corinthians, e jogou a responsabilidade da não renovação de contrato pra diretoria do Flamengo. E eu acho até que a diretoria tá certa. Nesse caso, a diretoria tá certa. Ele é um jogador que não está rendendo, não faz o menor sentido você renovar o contrato dele agora, sendo que ele tem mais um ano de contrato. Ah, e se ele jogar bem? Aí renova. Ah, e se ele não jogar bem? E aí decide se vai renovar ou não. Ah, e se ele for pro Corinthians no fim de 2024? É a vida. Quem garante que o Gabigol vai ficar pra sempre no Flamengo? Nem o Zico ficou pra sempre no Flamengo? Então, assim, faz parte. Eu acho o seguinte, a renovação de contrato depende muito mais dele do que da diretoria do Flamengo. Se ele voltar a jogar futebol, é óbvio que a diretoria vai renovar. Agora, se ele não voltar a jogar futebol, vida que segue. Então, essa foi a minha opinião sobre a entrevista do Gabigol. Não sei se vocês concordam, se discordam, enfim, podem ficar à vontade pra comentar aí, dar a opinião de vocês, lembrando que isso aqui é um canal super democrático. Eu dei a minha opinião, não quer dizer que eu esteja 100% certo, é apenas a minha opinião e eu quero saber o que vocês acharam dessa entrevista do Gabigol ao podcast Poudipá. Pode comentar à vontade aí. Sobre o Gabigol, galera, eu também ando acompanhando aí uma parte da imprensa forçando muito a barra com essa possível negociação do Corinthians para contratar o Gabigol. Hoje, teve até canal botando a seguinte manchete. Como o Mano Menezes deveria escalar Gabigol? Gente, com todo respeito. Essa manchete aqui cabe quando um jogador é contratado por um time. No caso do Corinthians, Gabigol e Flamengo, nem negociação tem, gente. Não tem nem proposta. Como que a gente vai debater? Como que eu vou virar aqui no canal Vini Casagrande e debater? Porque, exemplo, como o Tite deve escalar Cristiano Ronaldo? Como o Tite deve escalar, sei lá, Sérgio Ramos? Não faz o menor sentido. Por que eu vou debater isso? É uma forçação de barra absurda. E o próprio Gabigol disse, ele não vai sair. Pode ser o último ano de contrato dele pelo Flamengo? Pode. Ele falou isso. A renovação ia acontecer? Não vai mais acontecer, pelo visto. Já já a gente vai falar aqui da entrevista do empresário do Gabigol sobre essa situação. Mas, gente, não tem nem negociação. Não faz o menor sentido. O Gabigol não sai agora do Flamengo. Pode sair no fim de 2024? Pode. Pode. Ele pode não renovar e dizer adeus. Nem Zico ficou para sempre. Agora, nessa janela de transferência, esquece. Isso não vai acontecer e eu mantenho a minha informação. Vamos falar agora do empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, que deu entrevista ao GE. E falou sobre essa situação envolvendo o Gabigol, o Corinthians. Ele disse o seguinte, abre aspas, renovação também, abre aspas, existe um acordo econômico que foi muito bem conduzido pelo Bruno Spindle e também por Marcos Braz durante uma negociação de um pouco mais de um ano. Começamos em setembro de 2022 e finalizamos em outubro de 2023 com uma ligação no Flamengo nos parabenizando pela negociação. Também ligaram para os pais do Gabriel e abordaram o Gab pessoalmente no CT. Desde então, estamos aguardando pelas minutas de contrato para avançarmos para a assinatura e o anúncio oficial. Não existe outro cenário. Nós negociamos com pessoas sérias. Passamos mais de um ano negociando com Braz e Spindle, com diversas reuniões no Rio e por telefone. Em outubro, selamos o acordo verbalmente. Se isso mudou, aguardamos uma comunicação do Flamengo. Negociamos com pessoas sérias que cumprem acordos. Não abrimos negociação com o Corinthians porque temos uma negociação compactuada com o Flamengo. Uma renovação compactuada com o Flamengo. Fecha aspas. Galera, isso aqui é muito sério, tá? Eu não vou entrar no mérito se a renovação é certa ou errada. Porque vocês já sabem a minha opinião nesse momento. Eu penso que nesse momento não é certo renovar com o Gabigol. Agora, os caras negociaram com o empresário do Gabigol mais de um ano. O próprio disse aqui que começou em setembro de 2022. Estamos em dezembro de 2023. E eles não enviaram a minuta de contrato. Isso está se tornando rotina no Flamengo. Isso aconteceu com o Bruno Henrique recentemente. O Bruno Henrique recebeu o contrato, assinou e enviou para o Flamengo. E ficou um tempão esperando o Rodolfo Landinho assinar e mandar de volta. Enquanto isso, ficou aquela indecisão. O que está acontecendo? Eu trouxe até declaração aqui do empresário, do Bruno Henrique, falando sobre isso. Está se tornando rotina isso no Flamengo. Com o Rodinei foi a mesma coisa. Os caras encaminharam a renovação. No fim das contas, não assinaram por pressão da torcida. E o cara foi embora e hoje está se destacando no futebol grego. Eu não vou entrar no mérito se era para ficar ou não com o Rodinei. O meu ponto é o seguinte. A forma que a diretoria do Flamengo anda lidando com certas negociações. Os caras viajaram para a Inglaterra, conversaram com o Manchester United, fecharam a compra do Andrés Pereira. O Manchester United enviou a documentação e o Flamengo nunca mais retornou. Repito, isso é feio. Pega mal no mercado. Isso não é culpa do Bruno Spindle ou do Marcos Braz. Isso é culpa do Flamengo. Uma analogia que eu pensei aqui rapidamente. Você vai a um restaurante, você pede um prato lá. O seu prato vem errado. Aí o garçom veio justificar dizendo assim, pô, foi o cozinheiro que errou. Gente, não importa quem errou. Foi o restaurante que errou. E nesse caso é o Flamengo que está errando. Eu duvido que Bruno Spindle e Marcos Braz tenham sentado com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, sem o ok do Rodolfo Landim. A questão é, agora que a corda apertou, o departamento financeiro foi contra. E aí, até agora, eles não renovaram. Pelo visto, não vão acertar a renovação do Gabigol em 2023. Vão esperar 2024. Mas, gente, os caras fecharam a corda em outubro. Ligaram para dar parabéns. Que isso, cara? Ligaram para os pais do Gabigol. Parabéns aí pela renovação. Eu acho isso totalmente errado. Enfim, não sei qual é a opinião de vocês. Mudando de assunto, vamos falar aqui sobre contratação. Porque o Flamengo, embora antes tivesse estipulado 200 milhões de reais para fazer contratações em 2024, o conselho diretor encaminhou proposta, que será aprovado com previsão de gasto máximo de 30 milhões de euros, que dá em torno de 160 milhões de reais, em compras e de arrecadação de 20 milhões de euros em vendas. Ou seja, o Flamengo, teoricamente, teoricamente não, na prática, terá 160 milhões de reais para fazer compra de jogador, direitos econômicos, e terá também que arrecadar 20 milhões de euros em vendas. Isso dá em torno de 107 milhões de reais. Então, fica aí a informação. E desses 160 milhões de reais, o Flamengo provavelmente utilizará grande parte para contratar Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino, porque as conversas estão em estágio avançado, segundo o GE, e eu confirmei essa informação. Entre o zagueiro, o jogador e o Flamengo, já tem tudo certo, tudo apalavrado. O jogador, inicialmente, até queria ir para o futebol europeu, mas não pintou nenhuma grande oportunidade assim, e ele entende que uma ida para o Flamengo será muito bom para a carreira dele. É o mesmo caminho que fez, por exemplo, o Fabrício Bruno, que foi companheiro de zaga do Léo Ortiz, lá no Red Bull Bragantino. Agora o Flamengo ainda terá que chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino em valor, porque o Red Bull Bragantino está pedindo 6 milhões e meio de euros nessa venda para negociar o Léo Ortiz. E o Flamengo vai tentar baixar esse valor aí. Para mim, seria uma baita contratação, a verdade é essa. É um jogador que, enfim, se destacou no Red Bull Bragantino, já foi convocado para a seleção brasileira, e o Flamengo está fazendo de tudo para contratar, a pedido do técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Sobre o De La Cruz, apenas atualizando aí também, conversas avançadas, o Flamengo vai investir pesado para poder contratar esse jogador aí. E repito o que eu venho falando já algumas vezes, pessoas envolvidas na negociação dizem que dificilmente o Flamengo não vai contratar o De La Cruz nessa janela de transferência. Na boa, seria Léo Ortiz e De La Cruz duas grandes contratações que o Flamengo faria nessa janela de transferência. E, obviamente, o Flamengo vai continuar no mercado para reforçar outras posições, como lateral esquerda, lateral direita, o Tite pediu um ponto à direita. Então, o Flamengo vai firme e forte nessa janela de transferência para poder reforçar o elenco pensando em 2024. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever. Tamo junto. Forte abraço e fui!